O município de São Gonçalo do Amarante lançou um programa para cuidar da saúde ocular de mais de 13 mil alunos da rede pública. Rogério Gomes tem os detalhes. O programa Olhar São Gonçalo, lançado no mês passado, visa ofertar consultas oftalmológicas e óculos gratuitos para mais de 13 mil alunos da rede municipal de ensino. A meta é melhorar o desempenho escolar e recuperar a saúde ocular dos estudantes. Cauã fez o exame para saber da necessidade de usar óculos. Você vai dizer para mim se é melhor esta lente ou essa? É a primeira. Se eu fizer assim é bom ou é ruim? Está ruim. Melhor agora, né? Aham. No ensino fundamental é comum encontrar alunos com dificuldade de aprendizagem porque não conseguem enxergar bem na sala de aula. Nós temos sim alunos que eles têm uma dificuldade muito grande na questão visual, né? E hoje com o projeto Olhar São Gonçalo, nós ganhamos um presente. Os estudantes ganharam um presente. Nossa aprendizagem com certeza ela vai ficar bem maior, melhor. Nós vamos atingir um número melhor de alunos aprendendo com mais facilidade. Em São Gonçalo do Amarante, os exames médicos estão sendo realizados por profissionais de saúde em todas as 48 unidades escolares do município, entre creches e escolas. Pietra, de 9 anos, conseguiu renovar o óculos de grau e pôde escolher a nova armação de forma gratuita. Você gostou? Ficou bonito no seu rosto? Você está satisfeita? Sim, ficou muito bonito. Ela já vinha reclamando há algum tempo que estava com dor de cabeça, né? Que não estava conseguindo ver direito da lousa. E aí a gente vai dando as prioridades, que eu tenho também outro filho que também usa óculos. E ela foi ficando para depois, né? E graças a Deus chegou numa boa hora esse programa. E aí ela está toda feliz com o óculos novo dela. Três escolas municipais aqui de São Gonçalo do Amarante já receberam o programa. Pelo menos 30% dos alunos atendidos mostraram alguma necessidade do uso de óculos de grau. Na primeira escola que a gente fez, a gente percebeu que 25% dos alunos daquela escola tinham a necessidade de fazer o uso do óculos. A gente fez o exame e identificou esses 25%. E a gente acredita que hoje na nossa rede seja em média isso. De 20% a 30% dos nossos alunos têm uma dificuldade. E consequentemente o óculos vem para sanar essa dificuldade, né? Lucas, de 15 anos, tem problemas de miopia. Já usava óculos, mas o grau dele aumentou. Acabou aumentando mais e isso que a gente vai dando um jeitinho com o tempo. Foi uma oportunidade grande e eu sou bastante grato com isso. Já que eu vou poder prestar mais atenção nas minhas aulas e fazer com mais êxito as minhas atividades. A gente já tem dificuldades de fazer pagamentos porque os óculos das óticas são caros, né? E o óculos dele já estava quase vencido. E com essa oportunidade que a prefeitura está dando, a escola e tudo, chegou em boa hora. O prefeito de São Gonçalo do Amarante, professor Marcelão, destaca o benefício social e educacional do programa. Essa política pública, ela é uma das políticas que nós estamos fazendo aqui no município. E que eu tenho certeza que quem vai ganhar é a família, é o aluno, são os professores. E principalmente, aquele aluno que tinha dificuldade por conta do ensino aprendizado, por conta da visão, aqui em São Gonçalo, eu tenho certeza que no mais rápido, um mês, dois meses, todos estarão usando seus óculos. Não programa Olhar São Gonçalo.